Gente, hoje tá uma chuva, viu? Aqui tá uma chuva, tá um frio, por isso que vocês estão vendo um monte de vídeo, eu com o casaco, tá? Eu tô aproveitando um dia, tô aproveitando hoje com essa campanha pra gravar vídeo. Olá, gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como é que eu entrei o meu cabelo, sim, o tão esperado vídeo. E se você, gente, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra assistir os vídeos de resenha que eu entrei aqui no meu canal, pra assistir os vídeos novos que estão chegando por aí, né? E compartilhando, né, gente? Então, hoje no vídeo, como eu disse, eu vim mostrar pra vocês como é que eu entrei o meu cabelo, sim. E pra quem não sabe, no momento, eu tô tratando mesmo com essa máscara de tratamento que tem vídeo aqui no meu canal. Se você não viu a resenha dele, vai aqui no canal, né, que vai tá aqui, vai tá no canal. Eu vou deixar aqui o link na descrição, que é uma máscara de clicamento da Lens Unicaço, que eu vi resenha aqui no canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês como é que eu aplico, como é que ele fica depois que eu aplico ele, sim. E ele, se você viu o vídeo da resenha que eu fiz, viu que eu acho ele super cheiroso, né? E, gente, pra o vídeo não ficar muito longo, vamos logo, a minha hidratação, como é que eu uso. Então, vamos lá. E, gente, antes de tudo, claro, eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, o shampoo bombástico, né? Um SOS bomba de vitamina, né? Que tem resenha aqui no canal. Todos os produtos que eu mostrar aqui pra vocês já tem resenha no canal. Já tem no canal, vai lá ver, viu? Eu, primeiramente, lavei com ele e, logo em seguida, eu vim passar a máscara. Né? Essa máscara aqui. Eu divido meu cabelo, né? Como vocês podem ver, essa coisa, ó, dentro. Né? Dividi e já passei a parte de trás, né, gente? Porque eu não ia ter como eu mostrar pra vocês a parte de trás, né? Porque já foi um sacrifício pra eu gravar a parte da frente, a parte da trás. Então, vamos, eu vamos começar, né? Eu peguei uma quantidade, né, da máscara com esse pente. E vou passar pra vocês, meio que fazendo uma habilidade. Primeiro, eu pego a parte que eu separei, gente, e passo nela toda. E logo em seguida, vou, aí, separo uma parte, como vocês estão vendo aí no vídeo. E vou fazendo esse processo em todas as partes do meu cabelo. Sim, pego o produto, passo no cabelo, né? Aí, vou dividindo, aí passo. Dou como se fosse uma fitagem, né? Mais grossinha. E passo pra outra parte do cabelo. 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 Então, gente, foi isso, né? Essa é o jeito que eu passo a minha hidratação, né? Com essa máscara na linha toda. E como hoje é um dia de chuva, meu cabelo ainda não enxugou, mas esse é o meu cabelo já finalizado, esse é o resultado já finalizado, como ele ainda não está seco, eu tenho que gravar esse vídeo, porque eu já estou quase sem vídeo para a semana, e ele é uma das máscaras que eu mais amo nessa Lolline, sim, ela é uma máscara perfeita e super cheirosa, e ainda juntou o cheiro dessa máscara com o cheiro de um ativador de cachos que eu passei no cabelo para testar, ficou show de bola, sim, show de bola, comenta aí nos comentários o que você achou se você usa esse produto, se você não usa, eu recomendo, meu cabelo se deu muito coelho, então gente, um super beijo, se inscreva aqui no canal, para assistir os vídeos que vem por aí, os vídeos que eu já postei, que estão tudo aí para vocês ver, tem um monte de vídeo, então um super beijo e até os próximos vídeos, tchau!